E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Galera, beleza? Hoje é o seguinte, dia 18 de março de 2018 Vai estar rolando aí daqui a pouco Sunset Party Fields, uma festa que acontece aqui na região Eu vou tocar, eu estou no Line Up DJs e eu estou fazendo esse videozinho aqui, estou iniciando o vídeo Porque depois a gente vai dar sequência e colocar alguns trechos aí da festa, beleza? Vamos que vamos, Sunset Party Fields, episódio 3 Continua aí Partiu então né galera, Sunset Party Fields aí, episódio 3 Olha o nosso queijo de estar aqui ó, olha o vídeo, fala aí Salve Vai mandar um funk hoje não né, não é curtir só né Eu vou tocar um eletro lá em pessoal, eletro lounge mesmo né Beleza, partiu então, daqui a pouquinho nós colocamos aí uns vídeos aí, uns trechos da festa Um abraço galera Bom galera, então aqui tudo pronto, o somzinho já montado né, uma festa que rola de dia né, bem Sunset Party mesmo né Sonzinho já montado né, controladora minha, Numark, Mixer Que Pro, CDJ Pioneer 100S, computador né, conectado com o Virtual DJ Mesinha pra conectar os equipamentos e tal né, essa aqui é a controladora ENS6 da Numark né, de colega nosso aí que também vai mandar o som Isso aqui é o espaço galera ó, é um Aras aqui né, e aí lá dentro vai rolar uma banda né, também E daqui a pouco a galera tá chegando, só esperar o pessoal chegar hein, beleza? Vamos arregaçar aí, Sunset Party Fields FUMG LÊ UM . 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 E aí, você tá curtindo o Channel, o Sunset Party? Deu sombra, deu sombra, tem que virar pra cá, vira pra cá. Tá curtindo? Nois, hein? A festa é show de bola. O que você tem a falar da festa? Show de bola, não tem pra ninguém. Beleza, é nóis. Vou levantar, hein? A festa é show de bola, não tem que virar pra cá, virar pra cá. A festa é show de bola, não tem que virar pra cá. A festa é show de bola, não tem que virar pra cá. Bom, galera, então vocês viram aí a festa, né? Alguns textos da festa, né? Que rolou aí, Sunset Party Fills 3. É um espaço até grande lá, né? A galera fica meio dispersada e tal, né? Segundona hoje. Tô na ressaca ainda. Mas vamos que vamos aí, né? O som não pode parar, né, meu? Tô de ressaca, tô meio no grau ainda, sabe? Sunset Party Fills 3. Beleza? Um abraço aí. Quem curtiu, dá um like no vídeo. E vamos que vamos. Já dizia Tiririca. Pior que tá, não fica. Um abraço.